E aí galera do canal do Nick, beleza? Olha lá hein, eu vi que vocês adoraram o vídeo que eu postei ontem Tanto que já teve gente me mandando nos comentários Não fique com vergonha, pode mandar suas dúvidas, suas sugestões de vídeos Que eu tô sempre aqui na ativa pra fazer o melhor para vocês Hoje em especial eu tô trazendo pra vocês aqui Uma Dona Percy, joia de titânio com pedra opala Ficou muito lindo e já vai assistindo o vídeo aí Boa tarde galera, vou trazer pra vocês aqui um Pierce Madonna, joia de titânio Como vocês podem ver, além de titânio, é uma pedra opala rosa Muito lindo, vão acompanhando aí a perfuração Deixa os comentários aí que vocês acharam da perfuração Eu mostro sempre pro cliente com a agulha lacrada Pergunto se está tudo bem Já foi feita a sepsia da pele A gente faz a marquinha, ela gostou A gente manda ver Desse tipo de perfuração eu gosto de vir de fora pra dentro Porque é mais fácil E você também não consegue sair de dentro pra fora e colocar um Pierce, né? Introduzo totalmente até o final Puxo Faça aquela pergunta que eu faço sempre Tá tudo bem? Sim! Tá viva? Acho Hoje em dia as joias de titânio, elas são tudo rosca interna Então muitas pessoas têm dificuldade na hora de passar no cateter Essas coisas eu não posso ficar ensinando em vídeo Mas se você quiser, se tiver dúvida, deixa nos comentários Eu faço um vídeo explicando um pouco mais sobre a joia de titânio E esse de lado eu sempre seguro dentro E rosqueio Finalizando a rosca Eu seguro a chapinha E dou aquela travadinha Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou Naquele detalhe Essa joia fica muito linda, galera Ela é perfeita É opala É tudo de bom É galera, chegamos a mais um final de vídeo E aí, gostaram? Se inscreve nas redes sociais que aparecem aqui, ó É Já vai deixando aquele joinha que me ajuda bastante Se inscreve no canal Ativa as notificações de vídeo Galera, é sério Se inscreve no meu Instagram Deixa lá os seus comentários Todos os dias eu posto um vídeo Hoje eu postei no meu stories Um trip orbital piercing Ficou muito lindo Duvido que você vá lá e fale assim Eu vim por causa desse vídeo Comenta lá Tô aqui deixando também meu abraço Pro Eduardo Kik Kik Não sei como pronuncia Mas é isso O cara é sangue bom Ele tem um estúdio em Caxias do Sul Lá no centro Na Trip Tatu Gente Se vocês é dessa cidade ou região Não deixe de procurar os caras Eles são foda Chega lá no Eduardo e fala Eduardo, eu vim pelo nick aqui Fechou? Ele vai te dar aquele salve, aquele abraço Falou e fui Ha 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 Eu vou te dar aquele salve Eu vou te dar aquele salve